Olá meu amigo, minha amiga, muito bom dia. Hoje é dia de Natal e eu não podia deixar de passar por aqui para desejar a todos vocês que estão sempre comigo um Feliz Natal, uma noite de muita paz, em comunhão com a família, com o Menino Jesus e que tudo de bom aconteça agora também no ano que vai começar, daqui a uma semana. Tá bom? Isso aí, depois a gente até conversa mais sobre isso. Hoje é só para desejar então aquele Feliz Natal para todo mundo e também para fazer mais uma vez um agradecimento público para a Rebeca, que fez uma doação generosíssima para os gatinhos, uma ração espetacular, aquela premier. Eu vou até passar a usar dela, que eu não usava, eu abri o saquinho e eles adoraram a ração, a qualidade e tudo. É a melhor ração das que eu já vi por aqui, essa aí parece ser a melhor. E adoraram os ratinhos para brincar, aqueles petisquinhos, eu também, hoje eu vou provar. Ontem eu não provei, mas hoje eu vou provar. Tá bom? E eu também queria agradecer a Silvana Gonçalves, que quando eu mostrei aquele outro gatinho com esporotricose, ela na mesma hora transferiu um dinheiro para minha conta, que eu não queria que ela fizesse isso, que eu ia bancar, mas ela fez questão, transferiu um dinheiro para minha conta. Eu já fui à farmácia, já comprei o itraconazol, custa caro isso aqui, quase 50 reais praticamente, uma caixa com 15. E eu já comprei, já vou hoje começar o tratamento de novo da esporotricose daquele gatinho, daquela gatinha, que é uma fêmea. Então, e também queria dizer para Silvana, que aquela análise que você fez daquela pessoa com apenas a data do nascimento, olha, você foi precisa em todos os detalhes. Eu nunca vi ninguém acertar tanto, sem conhecer a pessoa, você disse tudo dela. Inclusive, eu mostrei aquela gravação que você me mandou para minha filha, para outra filha, Fernanda, e ela achou perfeitíssimo. Você foi nos pontos principais, realmente, descreveu a pessoa como ela realmente é. Tá bom? Então, nesse caso, eu parabenizo você pela tua sensibilidade e pelo teu conhecimento de numerologia. E eu vou até botar o link aqui, já que você é amiga nossa, assinante e tudo, e eu recomendo, sem susto, quem quiser fazer um mapa numerológico, faça com você. Porque vai ter uma visão do que é hoje o presente da pessoa e das tendências para o futuro, que é que ela pode mudar, caso haja necessidade de mudar alguma coisa. Claro, e sempre há. Nós estamos evoluindo. Tá? Obrigado, então, Silvana. Hoje eu vou começar o tratamento daquela gatinha novamente com esporotricose, tá vendo? O tratamento tem que ir até o fim. Não pode parar. Tá bem? Olha, esse quadrinho que vocês estão vendo aqui do lado, aqui, deixa eu ver onde é que tá aqui. Fui eu que pintei, tá? Gostaram? Tá, isso aí é... Também sou pintor. Tá bom, pessoal? Um bom Natal para todos vocês. E até o próximo vídeo.